Cê tem o que índio? Cê tem uma canoa índio? Ou cê tem uma flecha com som? Traz e bota do lado índio Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito Eu tô curtindo esse bailão Eu tô curtindo esse bailão Desce gostosão Balança o robertão Bate, bate, bate forte lá no chão Desce, desce gostosão Bate, 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 bate lá no chão Desce gostosão Bate, 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 bate lá no chão Bate, bate, bate lá no chão Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito O DL é criar meme E as novinha Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Cê tem o que, índio? Cê tem uma canoa, índio? Ou cê tem uma flecha com som? Traz e bota do lado, índio Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito Então vende, flecha Eu tô de oito Vende, vende, flecha Eu tô de oito O DL é criar meme E as novinha Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo Tá sabendo